O Brasil é quando é do choro, entusiasmado quando chega a salão O Rio é que você não conhece esse choro, então você vai te ensinar. Você vai te ensinar. Você vai te ensinar. Não é? Não é? Não é? É difícil, né? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Amém. 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 Amém.